Olá, eu sou o Padre Anísio José do Santuário Sagrado Coração de Jesus e conheci o Padre Aloísio já desde a minha juventude no período em que participei do movimento de Emmaus. Depois ingressei no seminário, isso foi na década de 90 e nas férias do seminário eu sempre visitei o Padre Aloísio e tivemos uma convivência muito bonita. Sempre o admirei, tive também uma convivência bonita com a Fraternidade Mariana do Coração de Jesus e o que mais destaco da vida do Padre Aloísio é a sua simplicidade. Ele nos mostra que a santidade não precisa de coisas extraordinárias, mas viver a vida de forma extraordinária. Ele sempre gostava quando eu contava algumas histórias, mas ele sempre foi o melhor contador de histórias. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo testemunho dele na minha vida e também hoje ele é o meu intercessor. Ele se viu! Ele se viu! Ele se viu! Obrigado.